Olá pessoal, seja bem-vindo ao STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Eu sou Samanta Peçanha e te convido a ficar comigo. E no programa de hoje você vai ver, motorista de aplicativo pode ser suspenso imediatamente por ato grave. Presença de filha afasta a indenização por uso de imóvel comum em partilha de bens. E mais, mantida a ação contra a veterinária do Grupo BRF por fraude em laudos. O STJ Notícias começa agora. E a gente começa esta edição do STJ Notícias falando dos aplicativos de transporte de passageiros. Dados de 2022 do IBGE mostram que o Brasil tinha quase 800 mil motoristas de aplicativo, o que representa cerca de 52% do total de trabalhadores de plataformas digitais e demais apps de serviços. Em decisão que impacta o setor, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que os apps de passageiros podem suspender imediatamente o motorista por ato grave. Mais informações com o repórter Bruno Silveira. Para a terceira turma do STJ, não há impedimento para que a suspensão seja feita mesmo sem a defesa prévia do profissional. No entanto, a plataforma deve garantir o direito de defesa depois da ocorrência do fato, visando um possível recredenciamento. Segundo os autos, o motorista de aplicativo foi excluído da plataforma 99 após suposto descumprimento do Código de Conduta da empresa, encerrando corridas de passageiros em locais diferentes do destino solicitado, sem justificativa. Ele ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeiro grau julgou em procedentes os pedidos e o TJ manteve. O motorista, então, recorreu ao STJ alegando que o vínculo com a empresa foi encerrado de forma abrupta, sem aviso prévio e direito ao contraditório e à ampla defesa. A terceira turma negou provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que ainda não foi reconhecido o vínculo empregatício entre plataforma e motorista. Por isso, essa relação é considerada, por entendimento da terceira turma, como o civil e comercial. No julgamento do colegiado, os aplicativos têm obrigação de zelar pela segurança e pelo bom funcionamento do serviço de transporte, cabendo a eles decidirem se o motorista traz algum perigo para a atividade. Mas a possibilidade de exclusão deve permitir que o motorista possa se defender e tentar o recredenciamento. Além de poder notificar a plataforma quando o motorista comete uma falta grave, você sabe o que mais é direito do usuário de aplicativo de transporte de passageiro? Vamos entender melhor com a advogada Helena Lariuti, especialista em direito do consumidor. É importante observar que existe uma relação de consumo e as plataformas são responsáveis pelo que acontece com os consumidores nos trajetos. Por exemplo, já tivemos julgamentos em que a plataforma foi condenada em razão do motorista do aplicativo ter pegado um trajeto equivocado e fez com que o usuário, o passageiro, perdesse um voo e, consequentemente, todo um trabalho que ele tinha a desenvolver. É importante a gente observar, como consumidor, que temos alguns direitos. Devemos sempre, quando não formos bem atendidos, fazer as reclamações nas plataformas, seja da Uber, da 99, da Cabify, qual seja o aplicativo que você utiliza. Alguns casos são mais graves, os assédios, em casos em que o motorista assedia, casos em que o motorista, muitas vezes, mantém uma direção perigosa e, às vezes, até mesmo o uso de álcool ao volante, que, além de infração de trânsito, ainda é uma infração extremamente grave nas plataformas de serviços de transporte. Casos mais simples, como, por exemplo, demora no trajeto, mudança do trajeto, carro sujo ou inadequado, porque, às vezes, acontece do carro estar inadequado para utilização, também devem ser imediatamente reportadas à plataforma. Não é pura e simplesmente aquela avaliação das estrelas ao final da viagem, mas sim uma reclamação formal caso, efetivamente, haja algum tipo de gravidade na sua viagem. Em outro julgamento, na terceira turma do STJ, ficou decidido que uma mulher que mora com a filha não precisa indenizar o ex-marido pelo uso de imóvel comum. Os ministros entenderam que a indenização seria cabível apenas em caso de uso exclusivo do bem, mas essa hipótese foi afastada, porque o local também serve de moradia para a filha do antigo casal. Após a separação, o homem ajuizou a ação pedindo arbitramento de aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha comum na residência, que pertencia a ambos. Ao verificar que os cônjuges ainda não haviam feito a partilha de bens, o juízo de primeiro grau negou o pedido. Segundo ele, a partilha seria necessária para definir a possível indenização pelo uso do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou o pagamento para impedir o enriquecimento ilícito da ex-esposa. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, observou que a jurisprudência da corte admite a cobrança de aluguéis entre ex-cônjuges quando um deles faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. No entanto, apontou que o imóvel em questão é compartilhado entre a mãe e a filha comum, circunstância que afasta a existência de posse exclusiva e o direito à indenização. E vamos fazer uma parada rápida no noticiário para focar agora naquele momento especial em que explicamos um conceito jurídico de forma simplificada para você que está buscando se familiarizar com o universo do direito. Neste programa, vamos dar uma atenção à parte para um tipo de processo chamado mandado de segurança. Já ouviu falar? Olá, estamos falando de uma ação que devemos utilizar para defender direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, com exceção da liberdade de locomoção e do acesso a informações personalíssimas. É que esses dois direitos que falei em particular já são protegidos pelo habeas corpus e pelo habeas data, duas categorias de processo que podemos explicar melhor em um outro momento. Sendo um pouco mais específica na explicação, o mandado de segurança existe para proteger o cidadão contra abuso de poder ou ilegalidade praticada por autoridade pública quando há direito líquido e certo. Ou seja, um direito claramente definido, sem controvérsias e que possa ser exercido de maneira imediata. Bem, e se ficou com vontade de se aprofundar um pouco mais no assunto mandado de segurança, temos uma série no YouTube do STJ chamada Peças Processuais. Lá você encontra vídeos sobre o mandado de segurança e outros importantes instrumentos utilizados em um processo judicial, buscando facilitar o entendimento de qualquer pessoa sobre o trâmite processual no STJ. Inclusive, estamos com conteúdo novo nessa playlist. Vamos dar uma espiada. Recurso jurídico utilizado para harmonizar as interpretações diferentes de uma lei federal. Estamos falando do PUIL, o pedido de uniformização de interpretação de lei, tema do novo vídeo da série Peças Processuais. Confere lá a playlist completa no canal do STJ no YouTube. Vai ajudar você a entender melhor as diferentes modalidades processuais presentes no dia a dia dos julgamentos do Tribunal da Cidadania. Ainda sobre a linguagem simples no STJ, outra iniciativa são as explicações resumidas disponíveis em várias matérias sobre decisões do Tribunal publicadas no Portal da Corte. Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui. Você clica na opção Resumo em texto simplificado e então pode ler uma versão mais simples da notícia sobre o julgamento em que a segunda turma decidiu que os valores pagos para as empregadas grávidas que foram afastadas do trabalho presencial durante a pandemia da Covid-19 não podem ser equiparados ao salário maternidade. Vamos conferir a reportagem. O julgamento foi da segunda turma do Tribunal. Os ministros deram provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e rejeitaram a equiparação do afastamento previsto na Lei 14.151 de 2021, a licença maternidade. A lei, criada em meio à pandemia de Covid-19, determinou que as profissionais ficassem em teletrabalho sem prejuízo de remuneração. Em 2022, a legislação foi alterada, limitando o afastamento das grávidas que não completaram a imunização contra o vírus, além de permitir que as empregadas que não pudessem voltar ao trabalho presencial fossem realocadas ao trabalho remoto. A ação teve origem após uma associação comercial impetrar um mandado de segurança para reconhecer os valores pagos como salário maternidade, considerando a Lei de 2021. A associação pediu ainda que não incidissem contribuições sobre os valores, já que não teve prestação de serviço. A justificativa no mandado de segurança explica uma falha na legislação ao não apontar como o pagamento às trabalhadoras gestantes afastadas deveria ser custeado, em especial na hipótese de a empresa não conseguir custear o trabalho remoto ou alternativa semelhante. O juízo de primeiro grau considerou o pedido improcedente, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação para enquadrar o pagamento como salário maternidade, explicando que este impacto financeiro deveria ser sustentado pela Seguridade Social. No STJ, o relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que não é possível equiparar os custos do afastamento em razão da pandemia com o pagamento do salário maternidade. Segundo a decisão, não é possível criar um benefício que não é previsto em lei e não se saiba como será custeado pelo poder público. O uso de celular pelo preso durante trabalho externo não configura falta grave, salvo proibição judicial. Esse entendimento do STJ foi reafirmado pela 6ª Turma. Os ministros do colegiado entenderam que nas situações em que o preso exerce algum tipo de trabalho externo, a lei não prevê que ele tenha de permanecer sempre incomunicável. Por isso, apenas se houver ordem judicial que o proíba de usar aparelho celular fora do presídio, é que o apenado poderá ser punido com falta grave por violação à lei de execução penal. Esse entendimento foi reafirmado pela 6ª Turma ao negar recurso do Ministério Público Federal contra a decisão monocrática do relator. O desembargador convocado, o jesuíno Rissato, que concedeu abescorpos para afastar anotações de falta grave contra um preso que usou aparelho celular durante o trabalho fora do presídio. Segundo o MPF, a lei prevê de forma expressa que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que utilizar ou fornecer aparelho telefônico capaz de permitir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Mas o relator pontuou que a utilização no celular aconteceu na empresa em que o homem prestava serviço na modalidade externa, não havendo desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso do aparelho durante o trabalho externo. Caso Brent Sikima. O ex-marido e suposto mandante do assassinato do galerista norte-americano, Brent Sikima, no início deste ano, teve a prisão preventiva mantida no Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela prisão preventiva do réu. No STJ, a defesa alegou a falta de fundamentos válidos e que a prisão se deu por repercussão midiática e comoção social. Daniel Sikima foi acusado de ser o mandante do assassinato do ex-marido, o galerista norte-americano Brent Sikima, morto em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro, após levar 18 facadas. Segundo as investigações, o réu teria prometido o pagamento de 200 mil dólares para um ex-funcionário do casal cometer o crime, além de fornecer auxílio financeiro, a chave da residência do ex-marido e informações sobre a rotina de Brent Sikima no Brasil. A motivação do crime começou com desavenças sobre a divisão patrimonial após o divórcio. Ao negar provimento ao recurso de habeas corpus, o relator explicou que a prisão preventiva mantida pelo TJRJ se justificou pela gravidade da conduta do acusado no crime. Reinaldo Soares da Fonseca ainda lembrou que o réu foi encontrado nos Estados Unidos, o que demonstra o objetivo de frustrar o direito do Estado de punir, justificando assim a prisão preventiva. Na decisão, o ministro também ponderou que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por exemplo, não impedem prisão cautelar quando requisitos legais para a decretação estiverem presentes. Agora vamos a alguns dos destaques durante o plantão judiciário cumprido pelo ministro Og Fernandes no exercício da presidência, até o último dia 16 de julho. Começando pela decisão em que o vice-presidente do STJ manteve preso irmão do influenciador Nino Abravanel. O habeas corpus pediu o benefício da prisão domiciliar para Dereck Elias, irmão do influenciador conhecido como Nino Abravanel. Os dois são suspeitos de terem planejado o assassinato de um homem ocorrido em maio deste ano. De acordo com as investigações, o crime seria uma retaliação às agressões que levaram à morte do avô dos investigados. No habeas corpus ao STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal porque o mesmo pedido foi negado, sem fundamentação, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro Og Fernandes destacou que o habeas corpus impetrado no TJ de São Paulo ainda não teve o mérito julgado. O que houve foi apenas a negativa da liminar pelo relator do caso na segunda instância. E nesta situação, deve ser aplicada por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que impede essa análise. Ao negar o HC, o ministro Og Fernandes citou precedentes da Corte para reforçar o entendimento de que é mais prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de Origem antes da intervenção do STJ. Em um dos casos analisados nas férias forenses de julho, o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, manteve a ação penal contra a médica veterinária, denunciada por fraudes na BRF. Mais detalhes com a repórter Cátia Gomes. O grupo BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, foi alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal em 2018, que investigou supostas fraudes em resultados de exames quanto à presença da bactéria Salmonella. As irregularidades teriam ocorrido entre 2012 e 2015, com conhecimento de executivos da empresa e de técnicos. Segundo a denúncia, uma médica veterinária teria trocado e-mails sobre os índices de contaminação omitidos, inclusive participando de reuniões em nível gerencial para tratar da questão. No STJ, a defesa pediu o trancamento da ação penal, argumentando que a veterinária teria sido incluída no polo passivo do processo apenas por causa do cargo ocupado, o que seria ilegal. Ao indeferir a liminar no recurso em habeas corpus, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não verificou justificativa para conceder o pedido. O vice-presidente do STJ destacou os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para denegar o habeas corpus, mantendo a ação penal. O ministro observou que o Ministério Público Federal atribuiu à denúncia o exercício de poder decisório dentro da empresa BRF quanto a questões de Salmonella, porque era médica veterinária integrante do Corporativo de Sanidade que atuava em Curitiba. Em outra decisão, no plantão judiciário, um líder do PCC teve negado o pedido de progressão para o regime semiaberto. O ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do STJ, negou liminarmente o pedido de habeas corpus para restabelecer os efeitos da decisão que autorizou o integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, a cumprir pena no regime semiaberto em presídio federal. O homem, considerado membro da cúpula do PCC, foi condenado a 30 anos de prisão por acusações apuradas na Operação Etos. No curso da execução penal, o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande concedeu a ele, a pedido da defesa, a progressão para o regime semiaberto e o regresso ao juízo de origem. O Ministério Público Federal interpôs agravo em execução, alegando que o cumprimento de pena em Penitenciária Federal de Segurança Máxima por motivo de segurança pública não seria compatível com a progressão do regime prisional. O MPF também ajuizou a ação cautelar para suspender o agravo em execução penal e este pedido foi atendido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa impetrou, então, abescorpos no STJ para caçar o efeito suspensivo dado ao recurso do MPF, defendendo que o homem teria cumprido todos os requisitos legais para a progressão do regime. Ao negar o pedido, o ministro Og Fernandes destacou que o abescorpos não poderia ser acolhido porque este recurso não é admitido contra a decisão, que deferiu liminar para conceder efeito suspensivo a recurso na origem. Além dos julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça tem compromisso com a proteção das mulheres. Em 2023, cerca de 28% das brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência física ou agressão, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma das frentes de atuação do STJ é a ouvidoria das mulheres da corte, a primeira do tipo entre os tribunais brasileiros. No início era tudo conto de fadas. Começaram com as crises de cinza. Não jogava na parede, na janela. A sensação era de morte. A gente precisou tomar uma atitude. A gota d'água para mim fazer a denúncia foi a minha filha vez. Minhas duas filhas foram vítimas de abuso sexual dele. No desespero, a gente pensou que não tem saída. E a justiça vai ser feita. E eu consegui a medida protetiva. Ninguém bate, ninguém maltrata ninguém por amar. A gente cuida, a gente cuida. É difícil, mas a gente consegue. E o STJ Notícias traz agora uma reportagem especial sobre inteligência artificial. Eu vou te mostrar como esse tema tem sido tratado, não só no STJ, mas em todo o poder judiciário. E também qual o impacto dessas ferramentas nos julgamentos e, principalmente, na vida do cidadão. Confira. Hoje vamos falar sobre uma inovação que está transformando o judiciário brasileiro, a inteligência artificial. Nos últimos anos, a tecnologia tem sido uma aliada poderosa na melhoria da eficiência e na aceleração dos processos nos tribunais de todo o país. Vamos conferir como essa revolução está acontecendo, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. O início dessa matéria foi feito utilizando inteligência artificial, desde o texto até a narração. Inclusive, esse cenário que estou aqui agora foi feito com inteligência artificial. E não tem como negar que ela vem sendo utilizada cada vez mais por diversas áreas, inclusive pelas cortes brasileiras. De acordo com dados de 2023, do levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça, 62 tribunais usam inteligência artificial. Esse número corresponde a 66% das cortes do país. São 140 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento. E o STJ é pioneiro quando o assunto é inteligência artificial. Foi o primeiro tribunal a ter uma assessoria especializada no tema. O STJ não para de receber mais processos a cada ano. Então, nós temos que achar algumas formas de tentar aumentar a produtividade dos servidores que já existem hoje em dia. E se nós não tivermos algumas tecnologias mais novas que possam aumentar a produtividade do quadro atual, com certeza nós não vamos conseguir julgar mais processos do que entram a cada ano. Então, vamos falar sobre essas tecnologias começando pelo Atos. A plataforma permite uma pesquisa jurisprudencial altamente assertiva ao mostrar casos semelhantes julgados pelo STJ com o resultado do julgamento. Já o Corpus 927 serve para consolidar em um só local as decisões vinculantes do STF, do STJ e a jurisprudência aqui do tribunal. O sistema compara o teor de todas as decisões formando grupos de similaridade. Dentro dos grupos, o acórdão mais similar em relação aos outros é identificado e exibido como paradigma. E ainda tem os modelos EJURIS, SJD Indexação Legislativa e Sócrates II, que são treinados a partir de exemplos para extrair referências legislativas e outras informações de interesse em documentos jurídicos. E além desses, existem vários outros projetos em curso. Inclusive, o STJ tem mais de 30 acordos de cooperação técnica para repasse de conhecimento de inteligência artificial. E o impacto desses acordos é enorme. Com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o acordo foi o pontapé para a criação de uma inteligência própria. Nós já havíamos manifestado interesse em firmar esse acordo para a transferência de conhecimento da ferramenta Atos. E nós firmamos, já realizamos duas reuniões e já começamos a desenvolver uma solução. A gente vê com bons olhos o futuro da solução aqui no TRF. Ela vem trazendo aí um ganho na produtividade. Ela tenta trazer mais capacidade às pessoas hoje, não tomar o lugar dessas pessoas. Então, ela vem com esse conceito de ajudar e não de substituir a força de trabalho que nós temos aqui no tribunal. E antes de terminar, quero muito agradecer pela sua companhia. O STJ Notícias volta só na semana que vem, mas a gente continua junto com você, te atualizando as decisões do tribunal pelos canais do STJ nas redes sociais, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Fica a dica, hein? Até o próximo programa. Tchau. Tchau.